O nível do Guaíba voltou a subir durante a noite de domingo e à madrugada dessa segunda-feira. E com isso, ultrapassou novamente a cota de inundação. O aumento do lago aconteceu principalmente por causa do vento sul. Em um vídeo divulgado pela METSUL, é possível ver a água causando novos transtornos no cais Mauá. Além disso, algumas ruas de Porto Alegre também estão sendo atingidas. Na Avenida Guaíba, no bairro Ipanema, ondas foram geradas durante a madrugada por causa da força do vento.